Música Olá belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Leandro trouxemos uma receitinha toda especial para vocês. Hoje nós vamos fazer um flan maravilhoso com cobertura de sorvete. Sabe aquelas coberturinhas prontas? Você coloca assim em cima do flan que fica de comer rezando. Maravilhoso, rápido de fazer, prático, não gasta muitos ingredientes. Maravilhoso para aquela sobremesa de última hora. Vocês vão amar. Então deixe aqui nos comentários se você vai fazer. E se você já fez, volta aqui para me contar o que você achou. Deixe também sugestão para novos vídeos. O que você está gostando do nosso canal, o que você não está gostando. Que é para a gente estar melhorando e crescendo cada vez mais, tá bom? Deixe aí seu like positivo para nos ajudar. Interaja com o canal para o YouTube continuar entregando meus vídeos aí na sua casa, tá? Bora lá para a cozinha que o Lê vai começar a receita com vocês. Espero que vocês gostem e bom apetite! Olá pessoal, mais uma vez trazendo uma receita super simples para vocês. Vai pouquíssimos ingredientes, dá para fazer ainda hoje aí na casa de vocês. Para começar nós vamos precisar de meio litro de leite. 400 gramas de doce de leite, desses que vocês compram no mercado. 1 pacotinho de gelatina sem sabor, aproximadamente 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Bom, para começar nossa receita no liquidificador nós vamos pôr o leite, o doce de leite, o doce de leite, a gelatina sem sabor que já está hidratada como manda a embalagem, e a essência de baunilha. Agora nós vamos bater tudo no liquidificador por aproximadamente 1 a 2 minutos. Tchau, tchau. E por último, em uma forma untada com manteiga ou margarina, nós vamos despejar a nossa massa. E levar à geladeira por aproximadamente 3 a 4 horas. E é isso aí pessoal, assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Até já então. Bom pessoal, está pronto o nosso pudim. Agora para finalizar, vocês podem decorar com calda de sorvete, de morango ou caramelo. E para finalizar, vocês podem decorar com calda de sorvete, nós vamos lá. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.